Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe! Uma limpeza facial que a gente pode fazer com produtos caseiros. Gente, a maçã é um natural antibiótico. Você come maçã todos os dias, todo médico vai dizer para você que você vai ter muitas poucas infecções. Quando você faz o vinagre do suco de maçã, concentra esse poder da maçã antibiótica, ok? Qual é o elemento aqui dentro que é tão bom para a saúde? Ele é o ácido maleico, ok? Por que para o rosto? Primeiro, ele aumenta a divisão das células do rosto. Muito importante. Envelhecimento, as células podem dividir tanto. Número 2, ele deixa o dermis mais grosso. Número 3, ele dissolve o sebo dos seus poros e você não vai ter aquela acne, ok? Outra coisa, ele leva o pH ao pH de um jovem, ok? E a sua pele não racha, você não envelhece. Outra coisa, ele vai deixar a sua pele mais clarinha. Olha quantas cores na velhice. Então, gente, para a limpeza do rosto facial, usando remédios caseiros, é suco de maçã, vinagre de suco de maçã. Tem outros truques como limão e mel, mas o meu favorito é suco de maçã, o vinagre de suco de maçã. Esse suco de maçã, ele não pode colocar diretamente no rosto, porque ele é muito, muito forte. Então, a maneira de fazer ele é misturar metade e metade. Chacoalhar bem e daí é só usar um gás. E o gás, você aplica o rosto e deixa, vamos dizer, um minutinho, 30 segundos, um minutinho. E daí lava com água limpa, ok? Vamos fazer todos os dias, ou dia sim, ou dia não, para o rosto super jovem, o rosto saudável. Porque hoje, se cuidar, não é mais vaidade. Hoje é necessário, ok? Tchau, tchau.